Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estamos começando mais um vídeo aqui no canal de um jeitinho diferente. Olha que pilha bagunçada de crochê. Então, hoje eu vou arrumar as minhas prontas entregas para vender. Isso mesmo. A esposa do meu sogro deixou colocar lá no salão dela. Então, eu vou arrumar essas peças a pronta entrega, colocar preço, embalar, dobrar tudo direitinho para ele poder levar hoje à tarde. Meu marido vai lá levar no serviço dele, deixar com ele lá. Tem pano de prato também, mas aí eu não coloquei nessa pilha não. Mas aí eu vou mostrando tudo direitinho com vocês, tá? Conforme eu for arrumando, colocando o preço, eu vou deixar aberto aqui e mostrando para vocês. Está bagunçado? Sim, está bagunçado, porque eu simplesmente peguei e coloquei aqui em cima, tá bom? Mas aí eu vou arrumar ele direitinho e vou embalar e vou mostrar para vocês também antes de embalar, tá bom? Já volto. Então, gente, voltei aqui. Aí agora eu trouxe só os tapetes, tá bom? Todos os tapetes que eu vou mandar. Só tapete. Não tem parzinho, que só tem um parzinho, mas geralmente que na minha cidade, como não vende parzinho, eu não tenho. Aí eu tenho esses tapetes aqui. Esse aqui é o tapete Oregon, lá da Camila. Vou vender ele a R$25,00, tá, gente? Ó, R$25,00, tá bom? Aí eu tenho essa cor, tenho esse preto, também já está um tempinho aqui e também vai ser R$25,00, tá bom? Já está todo mundo com as minhas etiquetinhas, ó. Esse aqui até coloquei o tamanho. Aí eu estou escrevendo assim, porque como é a primeira vez que ela vende, ela não entende muito de crochê. Então, para a gente também se entender na hora de fazer o acerto, né? E dela saber o que ela vendeu, eu coloquei nome nos tapetes. Esperar o caminhão passar, ó. Esse é o melancia. Também vai ser R$25,00, ó. Aí eu escrevi melancia nesse. Esse aqui é um centrinho de mesa. Acabei colocando junto com os tapetes. Mancada, né? Mas esse aqui, ó, vai ser R$15,00, tá bom? Ele está bem pequenininho. Então, vai ser mesmo para sair, porque já está um tempão na pronta entrega aqui e não sai. Esse aqui é um tapete espiral, simplesinho, todo cru. E eu vou vender ele a R$20,00. É brincadeira, né? A gente liga a câmera, parece que passa o mundo inteiro perto da casa da gente. Com vocês também é assim? Comigo aqui, é quase sempre. Esse tapete Mari, eu vou estar vendendo ele a R$30,00, olha. Tá? Aí eu botei o nome dele de cru e vermelho. Eu não vou botar Mari, isso e aquilo, porque a gente que é crocheteira entende. Eu fiquei com medo dela não entender, aí eu preferi colocar a cor, tá? Aí eu coloquei a cor na etiqueta, aí a folhinha que eu for mandar para ela vai estar escrito cru e vermelho, tá bom? Aí tem esse aqui. Algumas peças, gente, vai ter vlog e outras não, porque eu criei o canal há pouco tempo e eu já tinha a pronta entrega parada, tá bom? Essas peças, algumas peças paradas. Aí esse aqui, olha, eu coloquei rosa, cru e bordô, R$28,00. Tá bem bonito. Esse aqui, olha que lindeza, gente, eu amei. Esse, esse eu coloquei bordô R$30,00. Eu espero que ela consiga vender de coração. Aí esse aqui é um parzinho com esse aqui. E eu vou vender a R$25,00. R$25,00 não. R$28,00. R$28,00 de cada um, tá bom? Esse aqui já está há um tempão na minha pronta entrega também. Esse é o único de flor que eu fiz aqui com a flor mais alta e até hoje não saiu. E geralmente quando eu recebo encomenda também é tapete sem flor. Então eu não fiz. Esse vai ser R$25,00, que é pra ver se já vai embora, né? Ver se alguém já fica com ele, porque eu não aguento mais ver ele aqui. E esse aqui vai ser por R$28,00 também, tá? Aí agora eu vou arrumar aqui o jogo de banheiro. Jogo de banheiro eu só tenho três. Na verdade eu tenho dois e um kitzinho de banheiro. Então eu vou arrumar eles aqui e já volto com vocês. Tentei aqui com vocês, meninas. Esse é o primeiro kitzinho de banheiro que eu tenho. Esse tapete é lá do ateliê da Camila, tá bom? Esse tapete é da Camila. Aí eu fiz um porta-papel de dois lugares, olha. E eu vou vender essas duas peças também, que já está um tempinho aqui, a R$38,00, essas duas peças. Aí eu tenho aqui também, esse aqui deve estar um mês mais ou menos na minha pronta entrega. Esse jogo de banheiro verde, ele vai sair por R$55,00. Duas peças, olha. E esse aqui, maravilhoso, que já tem vlog aí no canal pra vocês, eu vou vender ele a R$60,00, igual eu disse lá no vlog, tá bom? Duas peças também. Tampa e o tapete, tá bom? Então agora eu vou arrumar os caminhos de mesa e já já volto aqui com vocês. Esse aqui é da Rafaela Camargo e esse verdinho também, tá gente? É da Rafaela Camargo, tá? Eu só aumentei aqui as correntinhas na hora de iniciar, botei um pouquinho a mais. Mas é o dela também, tá bom? Então é isso, eu já volto. Ó, eu voltei aqui com vocês. Esses são os dois caminhos de mesa que eu tenho. Como vocês já sabem, tô gravando aqui no meu quarto e eu não tenho muito espaço. Então tá apertadinho. Mas é esses dois caminhos de mesa que eu tenho aqui e vou tá vendendo os dois a R$55,00, ó. Os dois a R$55,00, tá bom? Eu tenho... esse na cor K aqui. Não lembra onde eu peguei mais a videoaula, já tem um tempinho que eu fiz. Deve ter... Acho que tem uns dois meses que ele tá parado aqui. O pessoal... Eu fiz uma enquete no Insta, aí o pessoal pediu caminho de mesa. Fiz, mas não sei se foi a cor, porque pode ser a cor ou o modelo, né, gente? A gente também não acerta sempre de primeira. E fiz esse aqui também, olha. Com três motivos. Ele ficou medindo 1,13m. Esse aqui e o outro ficou com 1m. Aí eu fiz esses dois. São os meus caminhos de mesa. E agora eu vou mostrar pra vocês os panos de prato que vai pra ela também. Já volto. Aí, gente, os paninhos de prato são esses aqui. São poucos, porque eu não tive muito tempo pra fazer. Né? A namorada do meu pai também levou bastante paninho de prato pra vender na cidade dela. Essa semana. E esse aqui foi os que eu consegui fazer no domingo. Aí... De segunda e terça eu fiz o joguinho de banheiro junto com as minhas encomendas. Então, fiquei um tempo um pouquinho apertado. E não consegui fazer mais. Mas pra... Se ela conseguir vender e se ela for querer mais, aí eu vou fazer mais um pouco. Lembrando que eu vou vender cada uma R$ 7,00. Aí foram essas estampas aqui que eu consegui fazer pra ela levar. Olha isso. Ficou bonito, né? Opa! Esse aqui. E eu tenho esse, né? A mesma estampa, só que no barradinho preto. Aí já tá até embaladinho. Fiquei com preguiça, tá, gente? Fiquei com preguiça de tirar da embalagem e ter que dobrar de novo. E tem esse pretinho aqui. Vou dar uma diquinha pra vocês. Não sei quanto custa aí na cidade de vocês. Esses adesivos, tá vendo? É... Coloridinhos, ó. Ele é bom porque ele não estraga a embalagem. Ele gruda e não gruda, né, gente? Ele é um... Um adesivinho mais mole e ele acaba não estragando a embalagem na hora de tirar. Tá vendo? Ele fica assim, pra embalagem, pra cliente que vai abrir, vai mexer, vai ver, aquele outro durex transparente, o normal, tradicional. Então, ele vai... Como que eu posso dizer? Deixa eu o flash que parece que tá escuro. Ele gruda, né, na embalagem e acaba rasgando ou deixando ela um pouco deformada. E esse aqui não faz isso, tá? Esse aqui é bom pra tirar. Ele sai um pouquinho caro, mas esse aqui eu ganhei de brinde. De uma compra que eu fiz na papelaria de uma amiga minha pela internet. Ela me deu um rolinho desse de graça. De graça não, de brinde. Aí eu fiquei pensando, né, como que eu vou usar. Aí eu tive a ideia de botar ele aqui porque ele não é muito forte. Então, não estraga o saquinho. Então, é isso. Vou embalar e já venho trazer pra vocês tudo embaladinho, tá bom? Então, gente, olha, eu voltei aqui com todas as peças embaladas. Então, os tapetes, ovo de banheiro, tá tudo embaladinho. Olha, com a minha tagzinha pra frente, ó. Aqui estão os paninhos de prato. E é isso. Aí tá todo mundo com esse adesivinho, ó. Eu não sei o nome desse durex. Tá? Acho que é um durex pra caderno, né? Então, ele é mais fraco. Acho que é isso sim, pra fazer marcação. Sei lá. Sei que eu ganhei de brinde, gente. E eu gostei pra prender. Olha só. Tá vendo? Ele fica preso. E na hora de tirar, olha, ele não rasga o... Sei que até saiu. Ele não rasga o plástico, ó. Tá vendo? Bem facinho. Ele adere, mas ele não gruda, sabe? Eu gostei bastante. Achei uma ótima utilidade pro rolinho que eu ganhei. Já tá até no fim, né? Gente, esse tamanho de sacola é o 25 por 37. Aqui na minha cidade eu pago em 50, 15 reais. E aí, na cidade de vocês? Vocês compram por quilo? Eu até vou ver com um rapaz que fornece embalagem pro meu pai quanto que é o quilo com ele. Aqui, dessa aqui, pra mim, vai sair a 30 centavos. Pagando 15 reais em 50, sai a 30 centavos cada uma. Então, gente, é isso. Tá todo mundo embaladinho, pronto pra ser colocado na saquinha pro meu marido levar lá pro pai dele. Então, muito obrigada por quem ficou até aqui no final do vídeo. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, gente, por favor. Ative o sininho e deixe seu like. E um comentário também de qual desses tapetes e caminhos de mesa e paninhos de prato, de qual deles você mais gostou. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!